Mais um flagra de maus tratos a animais, um potro foi amarrado em um pote. Isso na quadra 33 do setor oeste do Gama. O animal foi deixado num local sem água, sem comida. Pessoas que passavam por lá soltaram o bicho e o responsável não foi encontrado. Olha aí. E aí, pô? Isso aqui é sacanagem, a boca do cavalo. É uma situação. É uma situação, um cavalo limpo. Amarrado é o tamanho da corda, velho. Enrolada no posto ainda.